Obrigada a todos. Antes de mais, quero dizer-vos que é um prazer estar aqui. É um prazer ter uma plateia tão grande quanto esta. E obrigada por estarem cá para me ouvirem. Esta é a minha pergunta, mas eu não vou responder, como é lógico, nem vos vou perguntar. Vai ficar para ser esclarecida ao longo da apresentação e, no fim, obter a resposta. Eu vou começar citando uma frase de Fernando Pessoa que é Deus quer, o homem sonha e a obra nasce. Na realidade, eu não vos vim falar de sonhos, este não é o meu tópico, mas o que vos venho apresentar aqui, o trabalho que vos venho aqui apresentar, representa um sonho meu, um sonho desde que esta ideia nasceu, um sonho desde que eu vi que esta ideia podia tornar-se em algo mais. E é um sonho, é um sonho que eu quero torná-lo realidade até onde puder. Esta ideia que surgiu, surgiu na altura, no meu segundo ano de licenciatura no Instituto Politécnico do Cava de Eduave. Estava no meu segundo ano, ou seja, já lá vão oito anos. E foi uma ideia que me surgiu porquê? Eu tinha um objetivo que era, numa disciplina de projeto final de curso, que seria no meu terceiro ano, fazer algo que tivesse a ver comigo. Eu estudei ciências no secundário e adorava a parte de biologias. Portanto, eu queria ligar um pouco as tecnologias, que eram naquele momento a minha profissão, o meu ensino, à saúde ou à biologia. E então, fazendo um regresso ao passado, ao meu ensino secundário, fui recordando de várias experiências que eu tinha aprendido nas técnicas de laboratório. E aí, houve um homem particular que me saltou à cabeça e a partir daí eu vi que fez um clique. Que era um teste manual, na realidade o teste em lâmina, que tem resultados rápidos para determinar o tipo de sangue em situações de emergência. Na altura andei a saber um pouco mais e vi que este teste era realmente utilizado em situações de emergência. Porque nas situações de emergência, o tempo é muito escasso e o que acontece, por vezes, é ter que se administrar o tipo de sangue ou negativo, considerado o da dor universal. Que, por vezes, infelizmente, causa incompatibilidades. Dependendo do estado de saúde da pessoa, pode ser até fatal. Este teste tão simples, que eu tinha dado no meu ensino secundário, eu pensei, mas por que não pegar neste teste, que eu já vou explicar, e automatizá-lo? Então, como é que isto se procede primeiro manualmente? Manualmente, o que nós temos são 4 reagentes para um primeiro teste, porque para uma transfusão há uma panóplia enorme de testes que são executados. Este é apenas um deles. Eu, no meu sistema, tenho-os todos incluídos, mas este é apenas o teste de emergência, que é o que eu considero mais importante. O que é que acontece, então? Temos 4 reagentes, o anti-A, o anti-B, o anti-AB e o anti-D. Cada um destes reagentes não são mais do que anticorpos comerciais, que vão, quando em contato com o sangue, identificar um antigênio presente neste sangue. Como podem ver pelos nomes, o anti-A vai identificar se o indivíduo tem antigênios do tipo A, o anti-B se o indivíduo tem antigênios do tipo B. O anti-AB serve também como um controle. Porquê? Porque o que ele vai fazer é procurar no sangue se há antigênios do tipo A e antigênios do tipo B. Logo, se ele encontrar antigênios no A e B e não encontrar nos anteriores, há um erro no teste. Isto é como também uma validação, este reagente. E o reagente anti-D, mais conhecido como o fator resos que existe no sangue, que é o que identifica se o tipo de sangue é positivo ou negativo. Como é que, então, se procede? Uma gota de cada um dos reagentes aqui, em 4 lâminas distintas, uma gota de sangue em cada uma das lâminas, mistura-se tudo, muito bem misturadinho. E o que é que acontece agora? Eu falei-vos que os anticorpos estão nos reagentes e o sangue tem os antigênios. Quando os antigênios vão funcionar como uma chave fechadora, ok? Quando o anticorpo encontra o antigênio, há uma reação visível, chamada reação da glutinação, que se verificou, se olharem bem, com o reagente anti-A, portanto, estamos presentes de um antigênio do tipo A, com o reagente anti-B, portanto, estamos a identificar também um antigênio B, e a glutina em AB, o que significa que os resultados estão a dar certo. E agora, com o fator resos, como podem ver aqui, como não houve este mecanismo de chave fechadora, não houve encaixe, o que realmente aconteceu foi que não houve qualquer tipo de reação. Isto leva-nos, através da combinação dos resultados, a inferir que é um AB negativo, o tipo sanguíneo. Então, qual era a minha ideia inicial? A minha ideia era bastante simples. Era construir um sistema automático para determinar o tipo de sangue em situações de emergência, principalmente, e, claro, alargar os outros testes, se possível, mas este era o foco. E este sistema tinha que ter o quê? Tinha que ser portátil, desculpem, simples, e, acho que estou a passar ao contrário, e rápido. Estes eram os requisitos para que o sistema fosse diferente, e que fosse apto para situações de emergência. Na altura que eu apresentei esta ideia, este projeto que me passou pela cabeça ao orientador, bem, ele é eletrónico, apenas um engenheiro eletrónico, não percebe absolutamente nada de biologia, e ficou a olhar para mim e disse assim, ó Ana, acha que isso já não existe? Tantos sistemas num hospital, tanta coisa que já existe, acha que ninguém se tinha lembrado disso antes? Realmente eu fiquei a pensar naquilo, e fui obrigada a fazer alguma pesquisa para lhe provar que este projeto podia ter viabilidade. E foi quando, nessa pesquisa, eu encontrei alguns sistemas comerciais. E estes sistemas comerciais, que são usados hoje em dia em laboratórios, têm o quê? Grandes dimensões, fazem muitos testes ao mesmo tempo, que é uma grande vantagem, mas numa situação de emergência, exige-me o quê? Que eu recolha o sangue do doente, leve-o para o laboratório, e faça o teste, e pego num sangue adequado, ou seja, no tipo de sangue do doente, e levo uma unidade de sangue para o sítio onde o doente está. Isto, no fundo, acarreta mais tempo, mais despende de tempo, quer na realização dos testes, quer na administração da transfusão. O que é que acontece, então? Acontece que, por outro lado, haviam testes manuais, tal como eu já tinha pensado anteriormente. Há vários. Um deles é o em lámina, que é o que eu uso, e há o em tubo, que exige centrifugação. Optei por um em lámina, por não exigir centrifugação. E o conceito de ser bastante simples. Contudo, o que é que acontece com estes testes manuais? São excelentes, são rápidos, são fáceis de executar, mas têm sempre um erro humano associado. Eu posso me enganar, numa situação de stress, a colocar os reagentes pela ordem correta nas lâminas. Eu posso me enganar e ler mal os resultados, porque às vezes as aglutinações são tão placas que pode passar despercebido. Ou seja, conduza a erros. Foi então que eu decidi avançar com o projeto, o meu professor ficou realmente convencido e o que é que começámos a fazer? Começámos a executar o procedimento manualmente, como diz nos reagentes e no protocolo, e tirávamos imagens manualmente com uma câmera normal. Estas imagens eram depois processadas com processamento de imagem. Esta é uma das possibilidades de fazer estas análises. Há outras, mas esta foi optada por mim. O que é que eu fiz? Peguei numa imagem, que neste caso é de uma amostra aglutinada. Porquê é que é aglutinada? Acho que vocês conseguem ver as transições nos pixels, não conseguem ver aqui os aglomerados, ou seja, uma reação. E transei-lhe um perfil, que é esta linha verde. Esta linha verde, o que vai fazer é analisar apenas aquela religião que está traçada. Quando eu traço aquele perfil, o que eu obtenho é um gráfico, um gráfico deste género, que me mostra o quê? Variações imensas, oscilações no gráfico, e eu vejo que, no fundo, as minhas aglutinações são visíveis por um gráfico. Por outro lado, numa amostra não aglutinada, que é o caso desta, traçando o mesmo perfil, o meu gráfico é totalmente diferente. É linear, praticamente, com poucas oscilações. Foi então que, ainda na minha licenciatura, desenvolvi mais algumas técnicas de processamento de imagem, não foi só traçar ali um perfil e está tudo feito, e desenvolvi a primeira interface que poderia mostrar como funcionar com isto. É uma interface ainda muito rudimentar. Utilizava o LabVIEW, da National Instruments, e, basicamente, era analisada uma imagem de cada vez. O que acontecia? Ele analisava uma imagem, processava e dizia, se aglutinou. E só no fim, ao fim de quatro imagens processadas, é que ele me dizia o tipo de sangue. Obviamente que isto não era o que se pretendia para um projeto final, ou para um produto final. Então, avançarei para o mestrado. No mestrado, fui para a Universidade de Domingo, onde o que eu fiz foi, na minha dissertação, alargar, em larga escala, as minhas técnicas de processamento de imagem, e fazer o quê? Fazer com que, desde o momento em que a imagem é capturada, até o momento em que o resultado é adquirido, tudo fosse automático. Eu não precisasse de mexer em nada. Ou seja, não sou eu que vou traçar o perfil. Não sou eu que vou dizer, é esta a zona que quero analisar. Não. É tudo automático. Eu tenho quatro imagens, como vocês viram, ou uma imagem com as quatro lâminas, e tenho que as processar automaticamente. E isso foi possível, logo na minha dissertação de mestrado. Este foi a grande parte do meu trabalho. Aqui, posso mostrar-vos o primeiro protótipo desenvolvido, com a colaboração de uma aluna de Engenharia Eletrónica, que estava no seu mestrado, na altura. E o que é que este protótipo é engraçado? Porque, na realidade, ele foi feito só com o material aproveitado. Isto era aproveitado de impressoras, e para a mistura, o que usava-se era palitos. Ou seja, usávamos palitos que mexiam o sangue com os reagentes. Era bastante rudimentar, mas foi o primeiro sistema que conseguimos, e o mais pequeno conseguimos naquela altura. Como é que as minhas técnicas funcionavam? Como eu estava a dizer, tinha quatro imagens, ou seja, na realidade, a extensão é uma, capturada por uma câmera. As minhas técnicas processavam a imagem, e vocês estão a ver ali aquelas zonas selecionadas. São selecionadas automaticamente pelo computador, de forma igual, através do centro de massa, de cada amostra. E o que é que me interessava aqui? Interessava-me os valores do desvio padrão. Porquê? Porque a minha última função de análise dava-me uma tabela com imensos dados, mas aquele que me interessava mesmo era este. Porque, quando eu tenho um desvio padrão alto, eu considero que há aglutinação. E quando eu tenho um desvio padrão muito baixo, eu considero que não há aglutinação. E isto é visível, é bem notório. Temos um desvio padrão muito baixo em A, um desvio padrão muito baixo em D, ou seja, onde não houve nenhuma reação. E onde houve reação, nós temos desvios padrões elevados, mas muito elevados. O que acontece? Com o reagente anti-A, não houve qualquer reação, portanto, ele não é um A, mas houve no B. E houve no AB porquê? Porque se reagiu com o reagente B, no AB ele vai encontrar os B. Mas ele não reagiu com o RH, ou seja, não é um positivo, é sim um B negativo. Pronto, esta é a lógica e este é o funcionamento. Mais uma vez, ainda não tínhamos o que precisávamos e eu avancei para o doutoramento, ainda na Universidade de Domingo, onde desenvolvi um protótipo, um pouco melhor, mas mais uma vez com material aproveitado, porque os custos são suportados por nós e as coisas não andam propriamente bem neste país. O que acontece é, isto é um moinho de café, em que eu adaptei totalmente o moinho de café para fazer aquilo que pretendia. Tenho na base um motor, que é o motor do moinho de café, que tinha uma velocidade exagerada, então eu tive que lhe meter dois potenciómetros para reduzir a velocidade ao ponto de realizar uma mistura, senão o que acontecia era basicamente uma centrifugação. Nesta base, há esta peça, que está aqui, e que permite que a peça, que é no fundo a minha placa de testes, encaixe no meu sistema. Esta placa de testes tem vários contentores, em que esta bola pequenina demarca a minha primeira posição de testes, ou seja, eu sei que ali, esta, será o meu anti-A, o meu anti-B, o meu anti-AB e o meu anti-D. Mas ela tem seis, porquê? Porque, lá está, devido aos testes que eu digo que existem para além deste, que são necessários fazer, e que alguns usam seis reagentes. E eu puse uma placa onde eu consigo fazer todos os testes, independentemente do utilizador saber qual é o teste, basta apenas os reagentes que estarem nos poços identificados. A parte superior, o que é que contém? Aqui nesta parte, contém uma câmera, que me vai captar a imagem realizada pelo sistema, ou seja, o teste, vai me capturar o resultado do teste, e LEDs, para eu conseguir ver o que é que está na placa de testes. Desenvolvi também uma aplicação para funcionar com isto um pouco mais bonitinha do que a primeira. Neste caso, tenho apenas três botões, o que é muito bom, porquê? Porque os professores de saúde não gostam muito da informática, tudo o que for mais simples é o melhor. Portanto, um botão que me permite capturar a imagem, um botão que me permite processar esta imagem, e um botão que me diz assim, quero ou não enviar por e-mail, posso, por aqui. E este e-mail envia-me a imagem e envia-me o resultado. Logo, o médico que recebe isto vê que basicamente o resultado está ou não está correto. É também uma segunda opinião. Aqui resumo basicamente o que já disse, que é, para a mistura uso motor e potenciómetros, LEDs, câmera, HD e baterias. Isto é o meu hardware. E quanto à aplicação, foi desenvolvida com técnicas de processamento de imagem e interface em exame e language. Usei também a framework NET 3.5. Agora, este sistema poderia ser útil em quê? Em vários cenários. Eu vejo isto em todos os serviços hospitalares, onde se poderia realizar o teste e enviar o resultado para o técnico que está no laboratório e apenas ele tinha que enviar a unidade de sangue para o sítio, correto? Vejo isto nas ambulâncias e se tivéssemos um frigorífico nas ambulâncias, desculpem, se tivéssemos um frigorífico nas ambulâncias era perfeito porque tínhamos os diferentes tipos de sangue e dávamos os tipos de sangue corretos logo em viagem e a aplicação é tão fácil de incorporar em qualquer dispositivo móvel que torne a portabilidade possível. Portanto, porquê que isto seria um sucesso? Porque permite resultados rápidos em situações de emergência, é uma solução portátil sendo a primeira até à ideia que eu tive e capaz de ser usada em vários cenários. Portanto, para além disto ainda é de baixo custo. Perfeito? Isto foi o que me levou a concorrer à Imagine Cup e para concorrer à Imagine Cup o que é que é preciso? Uma candidatura que inclui a vossa aplicação o vosso trabalho o manual da aplicação e do vosso trabalho para que eles entendam como funcionar e um plano de negócios. Este plano de negócios é simples, não pensei que é nada de muito elaborado é apenas para eles verem como é que vocês pretendem ganhar dinheiro com isso. A Imagine Cup passou por uma primeira fase em Portugal em que eu felizmente fui apurada para a semifinal e aqui estou eu na minha apresentação privada que é a primeira apresentação que se faz e é desta apresentação que sai o primeiro vencedor de cada uma das categorias. Este primeiro vencedor de cada uma das categorias no meu caso eu fui da categoria de cidadania faz uma apresentação oral perante um júri ainda maior do que na primeira fase. Depois de feitas imensas questões e do júri deliberar são anunciados os resultados e aí sim sabe-se quem é o vencedor final lá quem vai representar Portugal ao país onde será o internacional. Neste caso fui eu e posso dizer-vos que foi um momento de grande alegria e de pânico também porque era uma responsabilidade imensa representar Portugal num concurso destes. Após três meses de trabalho essencialmente testar o sistema num hospital neste caso foi no Amadora Sintra e de muitos muitos testes fui então para a Rússia. Chegou o grande dia o dia dos nervos e aqui mais uma vez eu tive que fazer uma apresentação perante um júri um júri que é três vezes mais experiente três vezes é internacional ou seja são convocadas pessoas de diferentes países são expertos na área de tecnologias e eu estava muito nervosa mas tentei rir-me para não jurar para além da apresentação que é feita e que é um dos pontos principais há também um stand onde vocês apresentam o vosso trabalho ao júri individualmente onde ele pode testar o vosso trabalho e descobrir os erros que tiver que descobrir fazer perguntas etc e claro não é só trabalho há também diversão a Microsoft proporciona-nos uma semana inesquecível a diversão é tão incrível desde o tiro ao arco desde poderem andar a cavalo e até um urso tivemos direito portanto acho que isto é realmente espantoso eu adorei a parte do urso por isso é que assalientei e fiz uma coroa de flores ensinada por pessoas russas em que eu não percebi absolutamente nada do que estavam a dizer mas pronto aqui a grande final a grande final é sim o momento mais aguardado e eu nunca imaginei mas nunca posso-vos dizer que iria ficar em primeiro lugar se alguma vez esperei ficar em terceiro já seria a cereja em cima do bolo mas o primeiro eu posso dizer-vos que foi o momento em que eu gritei assustei a pessoa que estava ao meu lado e basicamente corri para o palco com um misto de querer chorar e querer rir mas eu não podia não podia chorar então ri ri até não poder mais agora este ano Imagine Cup é em Seattle eu sou-vos sincera eu adorava poder ir mas não posso portanto vocês porque é que vocês não participam vocês são estudantes vocês são o nosso futuro porque é que cada um de vocês não pega numa aplicação num projeto numa ideia e vai a Seattle este ano concorram acreditam os sonhos tornam-se realidade o Imagine Cup mudou a minha vida pode sem dúvida mudar a vida de qualquer um de vocês portanto obrigada mas antes quero-vos responder à pergunta claro que é possível senão eu não estava aqui acho que foi a ele não era muito mais acho